ai ai finalmente eu famoso urso parto estou aqui assistindo tv ei o su... oi o supardo oi o que está fazendo aí o panda estou assistindo estou vendo o celular eu vou para o meu quarto ah tá bom mas você também tem que curtir a vida né eu sei mas eu quero ficar aqui somente no celular mesmo ah tá bom é aqui meu quarto eu acho né não acho que não deixa eu ver aqui meu quarto aqui meu quarto né é esse é o quarto beleza ai 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 a gente é os famosos ursos aqui quem mora nessa casa né é ai ai ali os polar oi os polar oi oi os polar está bem e aí os polar como você está os polar está bem ah legal está muito bem você acho que você é meio chatinho né mas tudo bem está também hoje é e tchau os polar não quer conversar nossa os polar tá é então eu vou entrar por aqui né que a porta dos fundos né ai 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 a gente vai fazer hoje em já sei que eu fazer vou fazer vou fazer uma pega eu vou fazer eu já sei que vou fazer já que meus amigos só ficou assim então vou fazer eu vou fazer uma pegadinha com eles haha quero ver que eles vão fazer hoje em já eles vão ver eles vão ver só eles vão ver vou ter que ficar escondido aí toma aí ai 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 Ah, eu e o Polar vamos pegar você, né? O Polar vai pegar o Pardo. Ah, não, corre, corre, corre. Vou ter que correr deles. Volta aqui, Osso Pardo. Ah, corre.